Deixa ligar na minha irmã para lhe explicar bem. Jéssica, estás boa? Recebi a tua mensagem, não pude responder. Vou ligar para ti porque o cão do Beto estava aí. Então, conseguiste falar no bazar? Minha irmã, o Beto aqui em casa está remitente. Me disse que vai e não quer saber. Eu já me aceito embora. Vou ligar na tua mãe, vou ligar no teu pai. Vou sair dessa casa, eu não sei. Mas você não vai a nenhuma festa. Minha irmã está remitente, me falou que vai, 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 ponto final. Ainda me disse na minha casa, os incomodados que se retirem. Minha irmã, você acredita, eu amo nisso. Então a mulher está falando contigo, está falando para você não ir nesse tipo de festa, para dar exemplo dos seus filhos. É uma pegada porque tem a bernice, tem a bernice, não sei o que, aquela bernice. Quer dizer, eu que fui no Brasil, viajei bem distante, horas e horas não a viamos, fiquei bem cansada. Fui me cortar, meteu boa chucha. Boa rabo, também tenho barriga bem chapadinha. Aqui em casa o que eu tenho, não lhe, não lhe, assim não está liguado. Quem mesmo olhar na testa do todo e tomou-se uma rena. Oh, minha irmã, eu já lhe falei, vou desenterrar tua avó que morreu. Pô só para você, você não me conhece. Um passou das mabubas, você não me conhece, minha irmã. Ele não me conhece. Estou aqui a falar, eu até, vamos preparar daqui a pouco. Estou só à espera da minha filha para chegar da escola, para ficar com a mais pequenina. Vamos preparar, vou ir lá naquele cota, nosso cota, aquele que trata. Eu, JJ. Olha, minha filha também está a chegar, vamos falar depois. Quando eu sair de lá, vou dar uma dica. Está bom então, está bom. Beijo, tchau. Boa tarde, sim. Boa tarde, moça. Em que posso ajudar? Eu pensei que o senhor JJ estaria aqui. Não, não, não. O JJ foi preso. Alguém lhe denunciou, então eu estou no cargo. Sim, sou amante dele. Ok, 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 percebo. Bem, o que me traz aqui é o seguinte. O meu marido ligou para mim, sem conversar comigo. Ligou já para avisar. Sim, nós temos um diálogo dentro de casa. Que vai na festa de uma moça, Bernice, sim. Que está dando muito sucesso, que inclusive na festa eles gritam muito, grande boda, grande boda. A moça mesmo, só remexe mesmo o rabo, mais nada. Ninguém lhe dorme, ninguém lhe faz nada. Mas os moços na cidade de Luanda estão malucos. Uns até estão a sair das províncias para viver a moça. O que organiza isso é um tal dito moço manrena. É, do partido. É, dizem que parece que tem um bocadinho de dinheiro. Está se fazer já que quer trazer todo mundo. Daqui a pouco vai trazer também a Beyoncé. É verdade. Então, o meu objetivo aqui, eu quero que a senhora faça com que na hora que a Bernice tiver a remexer aquele rabo dela, a senhora lhe paralisa. Que ela só movimenta a sua cabeça. Sua cabeça. Do resto, tudo paralisa. É, para isso aí depois começar a gritar, uou, não está bom, não está... É, é isso que eu quero. Quero também que a senhora me dê um medicamento para eu colocar na roupa do meu marido. Na tal dita roupa que ele vai utilizar nessa noite. Vou lavar a roupa já com medicamento. Quando ele chegar lá na festa, desde a hora que ele pisar o pé dentro da festa, até a hora que ele decidir sair. Só quero que ele se caga, só. Só para se cagar, só mesmo, só. Ter raiva mesmo. Está peitado, está cagado. Está peitado, está cagado. Está falando com alguém, está cagado. Está metendo bebida na boca, está cagado. Quero mesmo que ele se dê mal aí nessa festa. Essa é a pior festa de toda a vida dele. Sim. Também quero que esse tal dito, moço, esse é marrena, esse é marrena. Que aquele dinheiro que ele está para pagar, na moça, que ele pega naquele dinheiro e começa a dar nas crianças, só assim, que estão passando na rua, só. O dinheiro que ele tinha que pagar na moça, só está a dar, está a oferecer, só. Todas as pessoas só que estão a passar, mesmo as pessoas que estão dentro da festa, só. Mas aí ele não pode dar conta que ele está fazendo aquilo. Já. A senhora tem que fazer suas mochimas aí, para ele se desconcentrar, gastar mesmo dinheiro, não pagar moça, entrar mesmo em parampas. Ele falaram mesmo mal, ele lá nos Estados Unidos, sei lá onde, na Tugas, não sei. Que ele está imitando, isso é imitado, o que ele está fazendo? Isso é imitado, o que ele está fazendo? Ele também tem que se dar mal. Então, sim, esse é o meu objetivo aqui, dona. Espero bem que daqui eu saia com bons resultados. Então, é o seguinte, presta bem atenção, eu até estou a temer pela vida dessa vernice, porque tem muita moça que já viu aqui, vão acabar por matar a moça. Então, presta bem atenção, presta bem atenção. Presta bem atenção. Estás a ver? Essa agulha aqui. Bom, a gente vira aqui essa boneca. Espeta já aqui, já imobilizei o rabo dela. Ela vai ficar aqui, assim, como a senhora pode ver. Esse aqui é o rabo da moça vernice, e esse aqui é a xuxa dela. A gente vai imobilizar tudo aqui, está bem? Vai meter aqui nessa caixinha, imobilizar, para não mexer nada, está bem? Bem, a senhora diz que quer que o seu marido fique a sua cagar, não é? Tem que pisar, tem que ir no coço. Bom, então, isso aqui é o rabo da roda. Isso. Bem, agora chegou a pura parte. Esse moço, o Marrena, pelo visto, está trazendo muitos problemas no lar das pessoas. Aqui já passou mais do que sente tal moça, com o mesmo pedido. Umas até mesmo. Só não falaram matar, para mim não isolar talvez mais. Mas essa moça vai acabar com morrer. Não tem como. Bem, o Marrena, como vai pagar em dólar, não é? Dólar. Então não vamos pegar nesse dólar, para ele não poder pagar e distribuir na estriança, como a senhora pediu. Vamos meter aqui dentro. Vamos fechar. Vamos fechar. Para ele não fazer nada, está bem? Ai, 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 ai. A senhora vai com Deus. As coisas vão se resolver. A senhora até teve sorte. Chegaste num dia bom, não dá chover. Não vai ter interferência nas coisas que eu já mandei, para o lado de lá, para os espíritos. Então, por dia, a senhora fica só calma. Faz o que tens que fazer. Está bem? Faz o que tens que fazer. Esse pó aqui, a dona vai levar. Este vai eslavar com ele a roupa do teu marido. Está bem, atenção. Vai lavar a roupa do teu marido com esse pó. E quando ele meter essa roupa, já vai estar tudo conectado. Ele já vai estar todo lixado, todo fodido. Quando chegar lá, vai cagar. Tudo com a senhora, aquilo vai acontecer. Está bem? Está aqui. Muito obrigado. O dinheiro, põe-se ali naquele... E está aqui naquele espaço. Muito obrigado.